Esse aqui é um carrapato, ele é conhecido como um antrópode. Esse aqui, eu saí que a minha cachorra infestou a criança, coloquei remédio nela e os carrapatos estão saindo. Esse aqui é uma fêmea, depois que eles são, esses carrapatos, ele vai se alimentar do sangue do cachorro, certo? Depois dele ser alimentado do cachorro, do sangue, ele cai e essa fêmea aqui deve estar cheia de ovos. Aí ela vai, sobe o mais alto possível e ela morre e seus filhotes viram escarrapados. A fêmea é maior que o macho. Então, vem pra perto aqui que não tem perigo não. Aqui tem um milhão de voos, vamos colocar aqui, vai lá perto. Mais perto, bota no zoom. Levou uma porrada de choque. Eu acho que o choque foi suficiente pra paralisar o carrapato. Você viu como ele paralisou ele? Mais choque. Eu acho que paralisou. Ok. Muito obrigado. Mais vídeo que nesse você encontra no meu canal no YouTube. Falou, gente. Tchau. 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 Tchau.